Olá galerinha e pesada, hoje estamos aqui para jogar Corrida das Cores, junto com meu pai e minha mãe. Fala pessoal, tudo bem? Olá galerinha. Bora para o jogo então Aline, a gente vai ter que ver a corzinha que vai aparecer aqui em cima pessoal e lá na plataforma a gente vai ter que ir na cor certa, se não vamos cair Aline. Bora para o jogo pessoal, cor mais cor, essa não Aline, eu sou muito ruim nessa, eu vou seguir Aline, cadê Aline pessoal? Branco, vamos. Branco mais branco é branco né? Nessa não está muito bem. Eu acho que eu vou seguir Aline, esse aqui eu acho que deve ser um laranja escuro né, é aqui. Boa pessoal, vamos lá, esse aqui acho que é um laranja não é? É laranja laranja, não é esse laranja, ai meu Deus, perdi. Vai Aline, representa aí que o pai e a mãe já foram para a bolsa. Vamos lá Aline, a vitória é tua Aline. Varela, varela, varela Aline. E a Aline ganhou pessoal. Oh que beleza, vitória Aline. Muito legal. Vamos lá pessoal, mais uma partida. Mais uma partidinha muito boa aqui, que agora vai ser Cores Únicas Papi. E vai ser a cor... Vamos lá. Verde. Ih, não tem verde aqui. Verde. Ufa, quase caí pessoal. Eu errei de verde. Não, eu errei. Vamos lá. Azul, azul claro. Oi Aline. Vermelho. Vermelho, vermelho. Olha Aline, eu estou seguindo Aline, eu estou seguindo Aline. Eu estou do outro lado pessoal, acho que vou ter que alcançar esse pulo aí. Vamos lá. Eu também vou seguir Aline. Aline ganhou uma partida, então ela vai ganhar mais uma. Cheguei pessoal, oi. Laranja, oi Papi. Oi. Ai, eu me joguei. Pinky, a mãe já se matou? Quase, quase caí. O que aconteceu comigo? Verde Aline, verde. Vai lá Aline, não se desconcentra Aline. Ganha de novo. Laranja aqui Aline, ó. Boa. Olha o polvo. Tem polvo caindo do céu pessoal, como assim? Como assim Aline? Vamos lá. Brown. Marrom, marrom. Aline, vai lá. Quase que eu caí. Aí Aline, cheguei. Lime Green. Deu tão ladinho aqui Aline. Isso. Aí pessoal, vamos lá. Acho que a gente vai ganhar de novo Aline. Olha Aline. Eu acho que tem poucas pessoas jogando. Verde, verde, verde. Agora é a magenta, magenta. Agora é a competição em família. Vai lá. Vamos lá Aline, eu acho que eu vou ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Esse ano, esse ano, eu vou ganhar Aline, não tem. Não, eu não sei. Vamos lá pessoal. Oi Aline. Oi Aline, tudo bem com você? Oi meu Deus. Oi meu Deus. Não acredita. Não acredita. Oi Aline, parabéns. O par se deu mal. É, nem sempre se ganha, né pessoal? Começando mais um ar. Qual vai ser a primeira cor? Ai meu Deus. Amarelo, mais green. É, lime green. Ai, eu fui lá. A mãe não tá sabendo, mãe. Black orange, ai meu Deus do céu. Marrom. Marrom. Vamos lá Aline, vai me dando as dicas aí Aline. Indigo, não. Purple. Purple, Aline, vai aí. Purple, Aline. Ah, marrom de novo. Oi papacinho. Oi. Será que a gente ganha essa Aline? É amarelo. Amarelo. É mariello. Amarelo de novo. Ai meu Deus, lime green. Vamos lá Aline. Não se esqueça pessoal. É só eu e você Aline. De se inscrever no canal, deixar muito like. Vai deixando like aí pessoal. Se você deixar o like Aline ganha, senão eu vou ganhar. Isso mesmo. Aline. Vai lá. Vamos ver se o pessoal vai deixar o like então. Vamos ver. E eu vou seguir a Aline. Não. Red. Vermelho Aline, vermelho Aline. Quase caí pessoal. Nossa. Agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, eu caí pessoal. Aline ganhou. É sinal que os nossos amiguinhos deixaram o seu mega like. Valeu pelo seu like aí pessoal. Muito obrigada. Então é isso pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça, Jesus te ama. Tchau. Tchau galerinha. Valeu. Valeu. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto